Música Sejam muito bem-vindos a mais um programa Crimes Contra a Saúde aqui pela sua TV PRP. Só lembrando, se você quiser assistir a qualquer um dos nossos programas, basta acessar youtube.com.br e lá acessar a playlist Crimes Contra a Saúde. Se você quiser interagir conosco, basta acessar facebook.com.br e no programa de hoje, nós vamos discutir a pedidos o tema osteoporose. Dr. Desdivaldo, o que é a osteoporose? A osteoporose, Yuri, na realidade é um desbalanço entre as células que são degradantes da massa óssea, elas são chamadas de osteoclastos, elas desmontam, e as células osteoblastos, que são as que constroem a massa óssea. Então, quando você tem isso, acontece de que você fica começando num processo chamado osteopenia, que é o início desse processo, está começando a haver um desbalanço. Eu lembro que nossos corpos todos se renovam todos os dias, todos os dias, todos os dias. E essa massa óssea toda nossa, ela vai se reconstruir naturalmente em três meses. Observe, a sua responsabilidade de entregar o material de reconstrução é muito grande, senão o que vai acontecer, o seu corpo vai começar a usar material de demolição na reconstrução do seu corpo. Então, isso é péssimo. Então, você precisa entrar com tudo de bom de novo, tudo que é necessário, vitaminas, sais minerais, proteínas, para que haja a reconstrução perfeita. Não há justificativa para você vir com um pico de papagaio ou um problema ósseo que dure mais do que três meses. Não há, porque você não está colocando as coisas à disposição para uma construção perfeita. E aí eu quero saber quais são essas coisas. O que é que eu estou deixando faltar para o meu corpo ou o que é que eu estou colocando demais que está me permitindo ter um estado que possa crescer uma osteoparose? Olha, você está com acidez exagerada. Você está com falta de suprimento dos elementos que são constituintes do osso e que são normalmente alcalinizantes. Você está faltando normalmente magnésio. Você está... O osso constituído de muitos dos grandes macronutrientes são magnésio, cálcio, fósforo, boro. Mas esses são os grandes. Tem vários outros pequenos. Todos os microelementos têm uma função importante dentro da constituição do seu corpo. Agora, o que normalmente acontece é que as pessoas esquecem o magnésio. Já falei aqui, 95% das pessoas são carentes de magnésio. E magnésio constitui entre 40% e 60% da sua massa óssea. Então, você precisa estar ok com o magnésio. Então, isso é o que faz com que hoje a osteoporose seja uma coisa galopante. Não só pela questão de deterioração hormonal, como pela própria deterioração nutricional. Porque, como eu já falei em outros programas, a gente não envelhece... A gente não fica... Como é que eu vou dizer? Eu vou dizer assim. A gente diz que os seus hormônios caem porque você fica velho. Não. Você fica velho porque os seus hormônios caem. Se você tiver cuidado para você manter a sua mineralização, você vai atrasar significativamente. Eu tenho visto mulheres com mais de 54 anos muito bem, funcionalmente muito bem. Por que isso? Porque elas estão, pelo menos, melhor mineralizadas do que outras que têm acontecido de estar com 39, 40 anos já com menopausa. E o senhor falou do fator hormonal, que já deu para perceber que interfere, sim, nessas causas ósseas. Mas eu quero voltar antes para esse estigma que eu acho que é muito importante que fique claro. Porque quando a gente fala de osso, a primeira coisa que vem à cabeça é cálcio. Estou com problema de osso, vou cuidar do meu cálcio. Mas não, tem o magnésio aí na frente. Ah, sim. Olha, tem o magnésio e o pessoal que eu acompanho nos Estados Unidos dizia, você não pode pensar numa recuperação de massa óssea, você não pode pensar numa recuperação de uma osteoporose apenas com cálcio e magnésio. Você tem que ter o boro. E não são pequenas quantidades. A gente entra com o boro, não com o microelemento, a gente entra com o boro com 10 miligramas diárias. Quer dizer, em termos de microelemento, seria microgramas, não 10 miligramas diárias. É uma quantidade interessante. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você não cuidar desses outros, seu cálcio não vai ter força, de forma nenhuma. Seu cálcio não vai ter como se segurar lá dentro. Seu osso vai ficar com claros, poror ou poroso. Então, e lembre, o magnésio, ele é, todas as pessoas que, 95% das pessoas são carentes. Todas as pessoas que só comem sal branco, açúcar branco, arroz branco e pão branco são carentes de magnésio. E o magnésio, acho que nós já falamos um pouco aqui, mas nunca é bastante falar da importância do magnésio, que é o segundo elemento mais importante para o seu corpo, mais importante do que ele, só o oxigênio. Então, assim sendo, é importante que as pessoas façam, vejam isso. Outra coisa importantíssima no caso, o magnésio, ele é o responsável. É ele quem diz, a vitamina D pode autorizar a captação do cálcio. E o cálcio é um elemento importantíssimo. Ele constitui, ele, todo o cálcio circulante, todo o cálcio circulante no seu corpo, 99% estão fixos dentro do osso. Mas o 1% que está circulando tem uma importância tão grande que ele tem quatro agentes controladores. Por quê? Porque o cálcio, ele é mensageiro em toda a sua hormonalidade. Ele participa para poder fazer a transcrição da mensagem hormonal. Então, está circulando, toda a musculatura carece do cálcio, o seu coração precisa do cálcio. A contração muscular só vai acontecer com a entrada do cálcio dentro da célula. Aí vem a outra questão. Se o magnésio não entrar dentro da célula, eles têm uma coisa chamada antiporta. Para um sair, o outro tem que entrar. Então, o que acontece? Se não tiver a entrada do magnésio, o cálcio não sai. Se o cálcio não sair, a contração vai se manter. Aí a câimbra vai existir fantasticamente. Por quê? Por carência de magnésio. Isso é importante. E o senhor falou da vitamina D. Então, assim, é um pouco difícil você tentar cuidar do seu osso sem sair de casa, sem tomar sol. E eu vou querer discutir mais sobre isso no próximo bloco. Tchau. 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 Tchau.